Você que chegou nesse canal e viu um monte de vídeos de putaria com uma pessoa que você nunca viu na sua vida Essa pessoa sou eu e eu vim aqui pra falar um pouquinho sobre mim, já que vocês não conhecem nada Pra facilitar, eu separei uns 20 fatos sobre mim Tem tipo, sei lá, uns 25, eu não sei quantos eu fiz, eu saí escrevendo o que eu achava que era legal E vamos começar com o primeiro fato O meu nome não é Debs O meu nome é Débora Rodrigues Silva Só que é um sobrenome muito comum, né? E eu nem curto muito ficar falando do nome completo E ninguém me chama de Débora Rodrigues Silva, nem de Débora Então todo mundo me chama de Debs, tem a minha mãe que me chama de Debs Então por favor me chama de Debs, não me chama de Débora porque fico louca quando alguém me chama de Débora E eu passei por uma situação muito engraçada quando eu fui pros Estados Unidos Que assim que eu fui passar na Federal, uma mocinha lá perguntou Qual seu sobrenome? Aí eu falei, Silva E ela falou, você não tem um outro sobrenome não, assim, pra facilitar Eu, por quê? Ela, não, senão você vai ter que entrar naquela fila de Silvas E aí, tipo, era uma fila quilométrica E falei Então, Rodrigues Ela, ok, então vai nessa daqui E aí eu era já a próxima Silva é realmente um problema na vida Eu já tive que dar carteirada pra comprar cerveja Porque o carinha não acreditou que eu era maior de 18 anos Mas eu nasci em 1989 Ou seja, já estou com 27 anos Eu sou quase uma idosa Mentira Mas é que eu tô no quase 30, né? E aí quase 30 já é assim, tipo, vala Passou de 30, no ano seguinte já tá com 40, 50, 60 mortes Pelo meu sotaque dá pra entender um pouquinho de onde eu vim, né? Eu sou carioca Só que eu moro em Curitiba Já tem algum tempinho E o meu sonho é morar na China Porque eu amo a China Eu gosto tanto da China Que assim que deu Eu peguei uma cadeira de mandarim na faculdade E eu estudei um ano de chinês E você também devia estudar Eu acho que todo mundo devia estudar chinês Porque é a língua mais falada do mundo Mas não se vá por isso Porque muitas empresas da China Estão disparadas pelo mundo E eles preferem muito mesmo falar mandarim Então se você puder começar o seu curso agora Vale bem a pena Porque aí daqui a uns 3 anos, mais ou menos A gente vai estar falando alguma coisa E vai ser bem bom Já faz um tempo que eu parei de estudar Então eu já esqueci muita coisa Mas recentemente eu voltei a estudar online mesmo Que é o jeito que dá E é mais barato Eu super recomendo que você corra agora Em algum site de escola, de sei lá o que Pra estudar mandarim O meu pai mora em Hong Kong Há quase 10 anos Ou 10 anos Eu não me lembro exatamente quando ele foi pra lá Não, ele não é chinês Ele não é de Hong Kong Ele é brasileiro mesmo Só que ele é piloto de avião Muito legal E eu já fui lá visitá-lo 3 vezes E nessas 3 vezes que eu fui pra Hong Kong Eu aproveitei pra conhecer Beijing, Hangzhou, Macau e Manila Nas Filipinas E foi muito foda Eu amo viajar Sempre que eu posso Eu dou um jeito de viajar pra algum lugar Mesmo que seja no Brasil Apesar de ter me formado em design gráfico Eu gosto muito de ser designer O meu plano B sempre foi virar piloto Porque era muito maneiro quando eu chegava na escola Assim E aí Ah, qual a profissão do seu pai? Eu falava Meu pai é piloto de avião E todo mundo ficava Caraca, piloto de avião É tipo o super-homem da vida real, né? Porque quantas pessoas você conhece são pilotos? Eu conheço, sei lá, uns dois E um é meu pai e outro é amigo dele Como eu sou designer Eu sou a responsável por fazer as artes do canal E por boa parte das edições E roteiros, gravações Mil coisas E esse canal lindo e maravilhoso É que é o meu job full-time Mas quando eu não tô fazendo coisa pro canal Eu gosto de pintar aquarela Eu sou encadernadora Eu faço edição de vídeo Faço mídias sociais E mil coisas como freelancer Então se você quiser me contratar O meu e-mail é Debsarroba um canal aí Eu não sei se deu pra perceber Mas eu sou meio louca E eu acho que boa parte disso É culpa da minha mãe Que é psicóloga E eu não conheço um filho de psicóloga Que seja normal Ela também foi responsável Pelo meu bom gosto musical Já que todos gostamos de metal Eu amo música E você pode perguntar Pra qualquer pessoa que me conhece E ela vai te dizer Que é verdade Porque eu ouço música O dia inteiro Mesmo quando eu tô editando vídeo Eu tô escutando alguma música por trás Às vezes eu tô escutando música Editando uma trilha Mexendo em outra parada Vendo um vídeo Tudo assim envolvendo música Porque eu realmente preciso disso Inclusive Eu ouço música Tomando banho Que é o melhor lugar Pra você ouvir música Porque a acústica é maravilhosa Inclusive Quando eu vou pra casa de alguém Pra tipo Sei lá Tô dormindo na casa da pessoa Ou vou tomar banho na casa de alguém Eu também coloco música E eu também canto Eu sei Eu não devia fazer isso Mas é porque É mais forte que eu Eu realmente gosto E se as pessoas não se importam Então eu vou continuar fazendo Eu gosto muito de cantar E principalmente Quando eu tô num lugar Onde ninguém me conhece Eu pareço uma louca Às vezes cantando na rua Mas é porque a música Realmente toma conta E aí a minha voz Precisa sair E eu gosto tanto de cantar Que quando eu tô jogando rock band Eu sou capaz de tocar bateria E cantar ao mesmo tempo Sou foda Eu jogo videogame Desde que eu era criança E meu primeiro videogame Foi um Atari Quando eu tinha 3 anos Então é óbvio Que meus pais jogavam bem mais Do que eu Mas já era bem divertido E depois eu pulei direto Pro Game Boy Cinza, tijolão E aí foi Playstation Enfim Eu tive um gap Bem grande de videogame Porque eu gostava mesmo É de jogar no computador Quando meus pais compraram O primeiro computador Isso era tipo 96 assim É Irado né Eu sei que você Que tem 20 anos Não viveu essa época aí E você não vai saber E você nunca vai saber O que é ter que instalar Um joguinho Usando DOS Eu me sentia Uma programadora Tanto que digitar Naquele negócio Era como se fosse O ninja da programação Só que você tava botando Barra e install Nas coisas Mas era bem legal O mais legal É que o meu irmão Que era bem pequeno Tipo Já em 98 Sei lá Deve ter uns 2 anos Ele ficava clicando nas coisas E ele sempre desinstalava Os meus jogos E eu perdia meu save E eu tinha que instalar Tudo de novo Porque ele não conseguia Ler inglês E ele saia clicando nas coisas E fazia merda Amo meu irmão Meu irmão sempre foi um escroto Eu sempre andei mais Com os meninos E eu sempre gostei mais De coisas de meninos Eu era tipo O garotão do papai Sabe assim A gente brincava de montar Réplica de avião De moto Carro Brincava essas coisas Eu só tava pipa na rua Andava aí Com a galera da zoeira A gente brincava Dessas coisas de rua mesmo Assim Pica e pega E eu sempre voltava Toda ralada Toda zoada E sanguentada Entrava na casa da minha avó Pela de fundos Que era pra ela não ver Que eu tava sangrando Porque ela passava E ela passava a merthiolate Ardia Queimava E a gente começava a chorar E gritava E todo mundo na rua Sabia que tava sofrendo Eu sempre fui Muito nerd Desses que tiram um monte de 10 E a professora ama Então essas perguntas Pra professora faz Você responde Sabe Eu era aquela pessoa Que você olha e fala assim Caraca que babaca Desnecessário Ficar fazendo isso Estar me deixando mal Então Eu era essa pessoa E eu nunca me importei muito Porque eu sempre achei Que era muito legal estudar E eu sempre gostei muito De ir pra escola E aí quando eu troquei de colégio Na quinta série Eu tava com 10 anos Foi tudo por água baixa Assim Porque eu sofri muito bullying Porque eu usava Mochila de carrinho do Mickey O material todo era do Pokémon Tipo De canetinha Estojo Caderno E tudo que você possa imaginar Era do Pokémon Eu tinha 1,55m já Nessa época Mentira Eu não devia ter Devia ter 1,5m Mas enfim Eu acho que eu já saía Da regra da minha mãe Com 1,5m E aí eu era tipo O estereótipo da zoeira Sabe assim Aquela pessoa que usa óculos E tem que levar merenda Pro colégio É porque eu tinha colesterol alto Eu não podia comer fritura Enquanto os meus coleguinhas de classe Tavam transando no banheiro Eu tava jogando do Game Boy Na sala de aula Afinal de contas Eu tinha 10,5m Anos Por que as pessoas Tavam transando com 10 anos? Você não transa com 10 anos? Mas eles tavam transando Nessa mesma época Eu meio que me apaixonei Por um coleguinha de classe E aí Eu queria muito ficar com ele Só que ficar Pra mim Naquela época Era andar de mão dada E aí Obviamente Ele não quis ficar comigo E ele preferiu ficar com a Mariana Que era uma garota super peituda Que era minha vizinha de rua Óbvio né E eu sempre quis ter peitos Eu achava muito legal As minhas amigas todas tinham peitos E eu era tipo uma tábua Eu era muito magra E eu fazia muito exercício Muita atividade física Então eu era só uma tabuinha Malhada Assim Era basicamente isso E aí eu só fui ter peito mesmo Com tipo uns 15 anos Quando eu já tava desistindo da vida A gente já falou assim Cara Vai ser silicone É isso aí E de repente Um dia eu tava dormindo E aí Plim Peitos Olha só que mágico E aí eu tive que parar de usar Se eu tinha conhecimento Olha que vergonha cara Precisa usar se eu tinha conhecimento E pior que os meninos da rua Eles sabiam que usavam se eu tinha conhecimento Que eles ficavam me zoando Porque um dia eu estava sem peito E no outro eu estava com peito E aí Sem peito Com peito Com peito Sem peito Então meninas Não usem se eu tinha conhecimento Sério Aceitem o corpo de vocês E se vocês estiverem muito incomodadas Deixa pra no futuro colocar silicone Sei lá A tecnologia já mudou Hoje tá bom Não precisa ficar trocando toda hora Sabe Menos caro do que era antes Eu adoro jogar joguinho de putaria Eu adoro falar de putaria Eu converso putaria com mais naturalidade Que o Galvão fala da vida de jogadora de futebol É assim Um negócio que apenas sai E pode ser que você esteja conversando com sua mãe E de repente você está falando de sexo E você vai ficar chocado Meu Deus Para com isso Mas não Sua mãe também fala de sexo Ela também faz sexo E eu acho que todo mundo faz sexo Então todo mundo vai falar de sexo E falar de pinto E de perereca Apesar de eu ser baixinha Ter cara de menininha Me vestir que nem menininha E tudo mais Eu gosto muito de falar que eu sou um homem Até minha mãe fala que eu sou um homem Mas não é como se eu quisesse trocar de sexo E virar homem E colocar um pintinho Não É só porque eu realmente Não curto muito esse estereótipo De que eu sou uma garotinha Sensível e frágil Porque na verdade Eu sou um ogro Valeu bíceps Falando em ogro Eu joguei muito Warcraft 3 Joguei World of Warcraft E eu jogo Dota Há 10 anos E eu não quero parar de jogar Porque eu amo esse joguinho Ele é realmente muito bom E você deveria jogar também A não ser que seja muito noob Ou que você jogue LOL Eu não quero que você jogue comigo Brincadeira Você pode jogar Você pode jogar se você quiser Mas eu jogo muito Dota Então se você quiser jogar Dota comigo Você pode deixar aí Só conta no Steam Pá Mas não é lá Porque Existem poucas coisas Que eu preciso fazer todo dia E duas delas são Jogar e comer Eu gosto muito de comer E eu penso em comida o tempo todo E sempre que as pessoas sugerem Ah vamos fazer alguma coisa Eu falo gente Pude comer Porque comer é muito bom E falando em comer Eu sou vegetariana Não porque eu tenho pena Dos bichinhos Ah os bichinhos Não Eu tenho pena também Mas é porque eu não posso Eu passo meio mal Pra muito mal E aí Eu tive que parar de comer Já tenho uns sete anos E o pior é que eu gostava de comer carne Então Essa é a parte chata Mas Enfim Eu não posso comer carne Eu gosto muito de libelas E eu gosto muito de tatuagem E eu tenho já quatro libelas tatuadas No meu corpo Três estão nas costas Não vai dar pra mostrar Mas a outra Tá aqui no braço Eu sou uma das pessoas mais zoadas Que eu conheço E zoada não no sentido de maluca Porque isso daí eu também sou Mas zoada no sentido de doença Eu tenho problema da cabeça até os pés E não tô de sacanagem O grande problema da minha vida São os meus joelhos Eu tenho condromalácea Enfim Eu tenho um problema nos joelhos E eu não posso fazer mil coisas E tal E eu consegui essas belezas Porque eu fiz exercício demais Na minha vida Foram anos fazendo natação Balé Jazz Dança do ventre Dança contemporânea Karatê Karisilat Pedalando Joguei vôlei E boa parte disso tudo foi ao mesmo tempo Então eu tinha atividade física De segunda a sábado E aí aos domingos pra relaxar Eu ia pedalar com meu pai Então Esse é o nível de exercício demais Eu ficava a tarde inteira Fazendo exercício Tudo precisa ter moderação na nossa vida Só que como eu era muito nova Eu não acreditava muito nisso Então Agora eu não posso fazer quase nada Então É bem chato Se você curte fazer exercício Lembra sempre De ter um acompanhamento maneiro Respeitar E o que eu sou técnico O seu mestre Ou o que quer que seja Fale porque Eu sempre fazia tudo demais Mas apesar de tudo isso Todas as dores que eu sinto E todos os problemas dessa vida Eu sou uma pessoa muito feliz Porque Eu tenho muitas coisas legais Eu tenho um lampe muito legal Meu namorado é foda pra caralho O meu shih tzu chamado zen É o cachorro mais lindo aqui de casa Ele é o único Mas não deixa ele saber que ele é o único Esse é o zen, ó É o zen E eu amo esse canal, cara Realmente Dá muito trabalho Mas eu gosto muito dele E é por isso que eu continuo Fazendo as coisas por ele Porque Eu realmente gosto disso aqui Eu sempre quis fazer coisas Pelas pessoas E o canal É uma ótima forma de ajudar De todas as formas possíveis Porque com os vídeos de putaria Eu consigo ajudar as pessoas A se soltarem mais no sexo Ou ajudarem as suas parceiras A conseguirem chegar ao orgasmo Ou melhorar o desempenho Ou entender o que tá acontecendo Com o outro Porque às vezes É meio complexo E é difícil você ter algum amigo Pra falar sobre isso Ajudar vocês A tirar dúvidas Vocês podem comentar Ajuda, eu respondo mesmo Não sou Não é outra pessoa Não sou eu E se eu não sei alguma coisa Eu pergunto pra um médico Eu procuro saber a informação E falo pra vocês Porque Isso que é o legal De ter um canal no YouTube Não é você ficar Com uma câmera ligada Duas luzes queimando sua cara Ou qualquer coisa do tipo Não É interagir com as pessoas E ter esse espaço Pra ajudar mesmo Fazer a diferença De alguma forma E isso é muito legal Essa é a melhor parte De ter um canal no YouTube Bom, então é isso Eu acho que deu pra entender Mais ou menos O que eu sou, né Assim, nem eu sei direito Mas eu espero que você tenha gostado E te vejo no próximo vlog Fui